Avaliar o trabalho realizado até agora e planejar os últimos três meses do ano. Eu estou falando de uma reunião que aconteceu aqui na Unidade Regional de Educação, aqui em Santa Inês, com gestores de escolas de pelo menos 12 municípios. Sobre esse assunto eu falo inicialmente com o Paulo Cruz, que é coordenador pedagógico da Unidade Regional de Educação. Paulo, é importante avaliar sempre esse trabalho que vem sendo realizado e planejar o restante do ano e, quem sabe, até o início do ano, de 2024, não é? Exatamente. Essas reuniões servem para consolidar a nossa visão enquanto rede, enquanto sistema integrado. Então, nós temos escolas que, durante o ano, têm desenvolvido ações. Então, nós estamos aqui para avaliar essas ações e também pensar junto nas ações para o restante do ano letivo. Temos as avaliações externas que estão se aproximando e, até chegar a essas avaliações externas, as escolas desenvolvem ações cujo objetivo sempre é melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Nesse momento, qual a avaliação que se faz do trabalho realizado até aqui? Nós temos aspectos bastante positivos no que diz respeito à frequência dos nossos alunos, ao fluxo. O número de evasão tem diminuído gradativamente e também há ações voltadas para a aprendizagem, como é o caso dos aulões mais IDEB, as sequências didáticas trabalhadas a partir de diagnósticos realizados em avaliações externas, têm direcionado o trabalho dos professores. Então, com isso, nós esperamos resultados bastante positivos. Obrigado, Paulo Cruz, pela entrevista. Eu converso agora com o Paulo Rodrigues, que é o gestor da Unidade Regional de Educação. Paulo, sempre importante essa avaliação, sempre importante planejar para que o trabalho fique um trabalho de excelência. Afinal de contas, são muitas escolas sendo trabalhadas, avaliadas, sendo monitoradas e tudo isso voltado para um melhor aprendizado, tudo de melhor para os alunos da rede pública estadual. O secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, pensa sempre a questão do sistema público de ensino no Estado do Maranhão. Por isso, nós, na Regional de Educação, temos que alinhar com os gestores dos 12 municípios da Regional para fazer esse planejamento em rede, promover aprendizagem significativa, capaz de transformar a vida do filho do trabalhador e da trabalhadora que estão na escola pública aqui na nossa Regional. Então, vamos lá.